A Polícia Militar, por meio do Comando de Policiamento Ambiental, está em fase de implantação da segurança fluvial nos rios que cortam Teresina. É uma nova modalidade que vai realizar patrulhamento preventivo e educativo nos rios Parnaíba e Potiton. Vamos colher mais detalhes a partir de agora com a Nájela Fernandes, para a gente saber como é que vai funcionar de fato, quando também essa modalidade era um anseio até da população, porque os rios também acabam servindo como rota de fuga para bandidos, né Nájela? Exatamente, Aline, e de fato, bom dia a você novamente, bom dia a todos que acompanham a Notícia da Manhã. Os nossos dois rios vão contar então ainda esse ano com esse tipo de patrulhamento, com essa nova modalidade de policiamento que é a fluvial. Quem vai passar mais informações para a gente, eu já vou conversar logo com ele aqui ao meu lado, é o Tenente Cirilo Oliveira, ele que é do Batalhão de Policiamento Ambiental. Tenente, bom dia para o senhor, queria que o senhor passasse para a gente detalhes dessa nova modalidade de policiamento, de que forma a Polícia Militar já trabalha para a implementação dele aqui nos rios Potiton, Parnaíba. Bom dia a todos, é uma satisfação falar para todo o Piauí sobre essa modalidade de policiamento. O Comandante-Geral, o Colandão Cheio, e juntamente com o nosso Secretário de Segurança, entusiasta dessa modalidade de policiamento. O Batalhão Ambiental atualmente já está fazendo o patrulhamento teste dessa modalidade de policiamento e a implementação será feita após. Já temos policiais preparados, feito o curso pela Marinha do Brasil para estar operando. É uma modalidade de policiamento que vai abranger todo o Piauí e tem a finalidade de combater os crimes ambientais em toda a parte hídrica do nosso Estado. Combate a questão de assoreamento dos rios, a questão da pesca predatória, a questão do descaminho que há no período lá no litoral. Então, essa parte de patrulhamento fluvial, o policiamento fluvial, visa essa questão também educativa que será feita com os ribeirinhos também. A Aline até comentava agora, o senhor rapidamente citou a questão de que os nossos rios também servem como rota de fuga para alguns criminosos. A polícia também vai ficar atenta a essa questão. Positivo. O pessoal vai ser preparado. Já temos o pessoal preparado, mas a gente irá especializar, o comandante-geral tem intuito de especializar mais ainda esse efetivo e implementando também para o litoral, justamente para combater essa questão de descaminho e a utilização do nosso rio como situação de crime. Além do efetivo, qual é a estrutura que esse policiamento vai contar de modo físico falando para trabalhar? Ele vai contar com jet skis, vai contar com embarcações de propulsão leve e embarcações de propulsão de maior potência, para que a gente possa ter as condições necessárias para implementar a questão do combate ao crime nos nossos rios, na nossa bacia hídrica. Ok. Muito obrigada, Tenente Cirilo Oliveira, do Batalhão de Policiamento Ambiental. Um ótimo dia de trabalho para o senhor. Então, Aline, é contar agora com esse trabalho que vem trazendo essa novidade aqui para os rios Poti e Parnaíba. E lembrando, deve ser lançado ainda este ano, em dezembro mais precisamente. Aline.